Qual é o amor que me pede para deixar os olhos Esquecer amor Poucos versos me são precisos Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Como eu Ninguém diz eu te amo Como eu Amém